Deus Criou a Terra Mas dos seus caminhos o homem se desviou E a felicidade o inimigo tirou O mundo precisa saber Que existe um Deus que tem muito poder Sem este Deus nada pode existir Sem este Deus ninguém pode viver Sem este Deus nada pode existir Sem este Deus ninguém pode viver Jesus tá chamando é somente aceitar A porta está aberta mas vai se fechar Quem rejeita Deus entra em condenação E fica pra fora na triangulação O mundo precisa saber Que existe um Deus que tem muito poder Sem este Deus nada pode existir Sem este Deus ninguém pode viver Sem este Deus nada pode existir Sem este Deus ninguém pode viver Nos dias de hoje Poucos dão valor E não reconhecem o seu grande amor Que um dia foi sacrificado na cruz Era Jeová que se chama Jesus O mundo precisa saber Que existe um Deus que tem muito poder Sem este Deus nada pode existir Sem este Deus ninguém pode viver Sem este Deus nada pode existir Sem este Deus ninguém pode viver Sem este Deus pra mandar 우리가 pensar Sem este Deus ninguém pode viver Sem este Deus pedido Sem este Deus que quer dizer É só'm Deus no vai continuar Se dizem que Deus primeir